E um decreto publicado pela Prefeitura de Fernandópolis determina que a partir de agora, gente, agressores de mulheres vão ter que arcar com os custos de tratamento pelo SUS. A Melissa Alcântara traz os detalhes pra gente desse decreto publicado pela Prefeitura de Fernandópolis. Mel, bom dia. Oi, Rodolfo, bom dia pra você, pra todo mundo que tá assistindo a gente. Olha, foram dois meses de estudos aí entre a Prefeitura e também a Polícia Civil de Fernandópolis para a elaboração desse decreto, projeto que busca aí encontrar soluções mais efetivas para proteger a mulher que está ali em situação de violência doméstica. Pela medida, o agressor, como você já adiantou, fica obrigado a ressarcir todos os danos causados por ação e também por omissão no tratamento aí com o SUS. Todos os danos que ele causou, toda a violência que ele ocasionou, ele fica obrigado a pagar por tudo isso. Atualmente, 100% do custo do tratamento do SUS, a gente sabe, é pago pela sociedade. Com o programa, paga aquele que der causa ao problema. E com essa medida, Fernandópolis sai na frente e vai ter aí um projeto piloto que vai servir de referência para todo o país. A gente espera com certeza que sirva de modelo e que outras cidades apliquem essa mesma medida, não é, Rodolfo? Exatamente, que sirva de exemplo, né, esse projeto pioneiro que Fernandópolis está desenvolvendo, porque o homem, ele realmente precisa pagar pelas consequências. Além de responder criminalmente, agora vai mexer no bolso dele, porque essa vítima, se ela for para o hospital, se ela passar por todo o tratamento do SUS, ele vai precisar colocar a mãozinha no bolso lá e pagar o custo com o tratamento dela. Excelente esse projeto, parabéns a quem teve essa iniciativa e que realmente esse projeto possa se expandir para todo o nosso país, porque vale muito a pena. Mel, obrigado pelas suas informações.